Fala galera, aqui a gente tá falando de TIC, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó, de brecha de 2017 galera, e é isso galera, vamo que vamo aqui, pra entender já vocês é ó, se inscreva no canal, deixa o like pra vocês aí, vocês que não são inscritos, que tão chegando aqui, de surpresa no canal galera, se inscreve aí pra ajudar aqui, o canal galera, então deixa também o like de você aí, vamo que vamo, no último vídeo a gente começou aqui uma nova sério, começamos aqui com a equipe do Mila, e também assumimos ali galera, a seleção da Alemanha, mas eu pedi demissão, porque eu quero focar aqui, totalmente aqui no Mila aqui, porque senão vai atrapalhar a gente aí, ficar treinando a seleção, depois vem treinando aqui, a equipe do Mila, eu quero fazer todos os jogos aqui, do Mila aqui em sequência, pra gente ficar aqui entrosado com eles, então vamo que vamo lá, no último vídeo a gente jogou alguns jogos, bora ver se a gente consegue algumas vitórias, a gente só tá ali com 4 pontos, uma vitória e um empate aí, 4 pontos, pontos, então bora tentar, ganhar as próximas, então bora ver primeiramente aqui os jogos, aqui ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Crotone, depois vem aqui a equipe do D'Aju, vem aqui a Juventus, pela série italiana, depois vem aqui ó, a equipe do Spezia aí, pela Copa da Itália, depois aqui por último aqui, contra a equipe do Napoli, então vamo que vamo aqui ó, contra a equipe do Crotone ali, ali é galera, não, não vou ainda pro jogo, eu quero aqui fazer uma contratação, eu vou vender esse Montolivo aqui, porque ele não joga na minha equipe, tá no banco, então, eu não vou utilizar, então bora aqui, pegar aqui, não, vai não, eu tô contratando, eu quero vender, eu vendei aqui ó, vendei o jogador, bora ver se a gente consegue ele pegar 4 milhões aí, ali, nele, não, 40 né, se dessa, 40 ia ser muito bom também, é, ninguém aqui por 4 milhões ali, bora ver se a gente pega aqui, 3 milhões e 800, vai, contra, boa, contratou ali o Porto Montolivo, Montolivo, então agora a gente já vai em busca de um meu campo, galera, assim ó, quero um jogo aqui, mostrar pra vocês, ó, porque ó, eu tenho esse Mati Fernandes aqui, mas sim, nossa galera, ó, o overall do nossos jogadores, não pode ter um jogador ali com só 4, basicamente ele tá ali com 40 de overall, então eu quero um jogador mais forte, que seja pra se chamar, pra se a jogada, eu quero um jogador ali de armação, armação impasse, é, armação impasse, pra gente colocar aqui ó, então bora botar aqui ó, meu campo, lado esquerdo, um força aqui, 51 aos 70 ali, bora se a gente consegue achar algum jogador aí, com esse negócio aí, bora ver aqui ó, com armação impasse, armação impasse, 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 pra gente colocar aqui ó, achei, pronto, esse vai ser aí, eu acho que é só isso aí, bora aqui procurar, aqui ó, tem Juan Mata aqui, tem Steven Default, Burling, eu acho que só esses dois aqui que poderiam interessar, gente, então ó, bora aqui tentar aqui, contratar aqui, esse Juan Mata aqui da equipe do Manchester United ali, cadê ó, bora aqui, a chave aqui, vai fazer com a proposta, tá custando ali 15 milhões, poxa, tá barato, eu pensei que ia tá muito mais, mais caro ali, ainda ali com 20, quase 30 milhões ali, no caixa, então bora mandar uma proposta aqui de 16 milhões, será que ele, eu acho que ele vai pedir mais um pouco, mas bora tentar né, bora tentar ó, pediu ali 18 milhões e 660 e 12 mil, então, contratado aí, mais um reforço aqui, mais um ano, nosso primeiro reforço aqui para a temporada aqui, no milen, então bora botar aqui o número da camisa do Xokatouris aqui ó, ele pegou aqui, o número da camisa, o número, pegou o número 7, olha, pegou o número 7, bora botar ele aqui ó, no lugar aqui desse Mati Fernando, vou tirar esse, um Passalic, não, vou deixar esse Passalic aqui, vou botar aqui, Juan Mata, cadê ó, bora botar ele aqui no lugar dele aqui, e esse vai ser nosso time, vou deixar aqui também, não, vou deixar aqui um Hakan Kayanugula aqui ó, o nosso Batedor Oficial aí das desfaltas aí, vou deixar com ele, e no ataque Sussu, não sei se esse Sussu, não, vou deixar esse Sussu, não, vou botar aqui, Borine aqui ó, ele é o jogador titular da gente, Borine Carlos Bacali, nossa gente tem uns jogadores muito bons, tem um jogador bom a gente aqui, é só a gente saber escalar a equipe, e saber jogar bem ali ó, deixa eu ver ó, no ataque, os dois laterals assim, a gente vai ter que ir em busca também de um lateral melhorzinho aí, pela direita aqui, porque a gente tem esse Antonella aqui, tem ao ver ali quase ali também, é, 40 ali ó, eu só vou contratar aí esse Juan Mata por enquanto, depois a gente vai em busca aí de um lateral pela direita, então bora pro jogo ali contra a equipe do Crotone, eu acho que era melhor a gente botar o time Receba ali contra eles, porque o próximo jogo aí vai ter jogo contra Juve, mas não, eu vou deixar aqui o time titular, lá, porque se a gente não conseguir, conseguir 3 pontos aqui, e perder lá, vai ser, vai ser, vai ser uma boa pra gente, vai ser uma boa pra gente, então vou deixar aí o time titular ali contra eles, então fomos que vamos ali contra a equipe do Crotone, deixar pesado pelo meio, vou deixar aqui de branco, é isso aí, fomos que vamos ali contra eles. E aí, fomos que vamos ali contra a equipe do Crotone, já começou muito bem ali ó, 2x0 ali contra a equipe do Crotone ali, bora vir aqui, a gente tá ali com a posse, bora com 56%, bora contra 44 deles, vamos chute contra 6, estamos indo muito bem na partida, bora vir aqui ó, tem alguns jogadores cansados, tem Antonella, mas vou deixar aí mais um pouco, fomos que vamo aí, parece, segundo tempo, 2x0 ali, 3x0 ali, sai mais um golzinho ali com Rakan Canho no Gloo ali, bora botar aqui ó, no meu câmera, vou tirar aqui esse Antonella, bora botar aqui esse, cadê, esse abate aqui, na lateral, bora também fazer uma mudança, deixa eu ver aqui no ataque mesmo, vou matar, acabou de chegar, vou deixar ali no banco agora aí, já jogou bem, então bora botar ali no banco, descansar um pouco, e eu acho que é só essa mudança, galera, só essa mudança, temos aqui um zagueiro também, vou botar aqui o zagueiro aqui ó, o Sátio ali, na saga 3x0 ali contra a equipe do Crotone, a gente consegue uma ótima vitória jogando fora de casa ali, contra ele, cadê o Internacional ali, de Milão, cadê, não, Internacional, a Juve, a Juve empatou ali contra a equipe do Internacional ali, agora bora pegar a equipe da Juve, bora ver se ele consegue essa vitória, bora aí, a gente tá indo bem, inclusive, aí já começamos aqui, com a vitória contra o Crotone, estamos ali na vice-liderança ali, a Juve é o Lidl, se a gente conseguir essa vitória aí, a gente pode assumir a liderança do campeonato, bora ali contra ele, vou deixar a mesma equipe, aí jogou muito bem lá contra o Crotone, bora ver que a gente consegue mais uma vitória, eu acho que eu vou deixar, deixa eu ver, se fosse assim, a Paty não, cadê, não sei o que, não sei o que, não sei o que, esse, ele é o que, ele é pela direita, pela direita e esquerda, porque a nossa zaga, eu não tô muito confiante na nossa zaga, eu sei que a gente não levou o gol ali contra o, contra o Crotone, mas, é, pelo último vídeo, a gente levou alguns gols, então a gente, é, a gente não tem outro zagueiro melhor ali para, para colocar aqui na zaga, então eu vou deixar assim mesmo, vamos que vamos ali contra a equipe da Juve, eu vou deixar a mesma equipe, vou deixar aqui com a nossa camisa titular, nosso padrão, então é isso aí, vamos que vamos ali contra eles. E aí está galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali da Juve, ali ó, 0x0 por enquanto o time, pô, 0x0 por enquanto, nossa, eles estão indo muito melhor com a gente, estão ali com 52% de bola contra a 48 da gente, 10x8 contra 8, estão indo muito melhor com a gente, bora ver o que a gente pode fazer, ó, nosso time não tá cansado, então eu vou deixar assim, vamos que vamos aparecer segundo tempo ali, 0x0 time, bora fazer um golzinho para a gente conseguir essa vitória, então eu vou estar aqui a parte, bora fazer uma mudança também na zaga, vou estar aqui mais tizio ali, e Juve marca caixinha, ó, o remata tá cansado também, então vou tirar, vou botar aqui mais um, mais um volante aqui, marcação em velocidade, é, passa e desce, vou botar aqui então esse, é, passa a link aqui, é um jogador ali mais, mais ofensivo, é, marcação aí também ali que joga lá na frente, então vamos pro resto, então tem um jogo, nossa galera, a gente conseguiu ali fazer 4 golzinhos ali, nossa, eu tô nem escutando aqui, a zoada do jogo aqui, eu não sei se é do jogo aqui, ou é do meu fone aqui, mas por enquanto eu não tô escutando nada aqui dos gols ali, achei que conseguiu ali fazer, nossa, 4x0 no finalzinho do jogo ali, contra a equipe da Juve, então bora ver aqui, a gente está na liderança ali, praticamente, estamos na liderança ali, porque a gente ganhou, e o Mila era o líder do campeonato, a gente está na liderança ali com 10 pontos, empatado com o Napoli, Fiorentina ali, então bora pegar agora a equipe do Spezia aí, agora pela Copa da, da Itália, pela prévia oitava aí, então bora ver com os jogos aí, aí estão os demais jogos que vai ter, nossa, tem muitos jogos aí, muitos jogos aí, então bora fazer nosso jogo, bora aí, fazer, tentar nossa vitória, bora ver com o que a gente pode fazer, será que eu deixo aqui, time titular, eu vou poupar alguns, eu vou poupar alguns, vou poupar aqui, outros jogadores aqui ó, só para testar mesmo aí, porque tem alguns que a gente não jogou ainda com eles, vou botar aqui a parte que vai ser titular nesse jogo, vou botar aqui, esse Fashione aqui, e, Bona Aventura, temos algum Valente bom aqui, deixa eu ver que eu tenho algum Valente, isso aqui é o que, Desarmar Velocidade, Desarmar Finalização, aqui é o Desarmar, e Marcação, tem quantos anos, ele tem 20 anos, eu vou poupar aqui no lugar desse, Bona Aventura, e também bora fazer, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui ó, arrumar aqui, Bona Aventura, bora botar aqui, esse Musatio aqui na direita, e bora também botar aqui, esses dois zagueiros que a gente tem aqui, no banco aqui, para ser titular, e, meu Kahn rapazado, está bem no gol, eu vou deixar esse Donarão, porque esse nosso, goleiro aqui é muito fraco, bora também, aqui também, Rakan e Juanmata, não, vou tirar os dois, vou botar aqui esse, Passalick, e vou botar também aqui, cadê o outro aqui ó, Juanmata e Fernandes aqui, no lugar aqui de Juanmata, vou levar Juanmata aqui, como opção, Sussu, está certo, é, esse último galera, bora ali contra a equipe, o Spezia ali, deixa eu ver, eu vou levar alguns aqui, como opção, Rakan, Sussu, vou levar esse Sussu aqui, como opção, para o Ogul, esse Locatelli, vou levar também, é, Locatelli, é nosso lateral né, não, vou deixar Locatelli, Zeta também não, cabeça aqui, pelas laterais, é, vou levar esse aqui, como opção, aqui para as laterais, e também, é, acho que é só essas mudanças, vamos parar ali para o jogo, contra a equipe, do Spezia, pelas laterais, é, vou deixar ainda, da mesma, mesma tática, vamos que vamos ali contra eles, e esse, vamos que vamos ali, contra a equipe ali, do nosso, uma sala de prejeitos, começou mal, e começamos mal, também levando um, um amarelo ali, bora ver, a gente está bem, estamos ali com as boas, estando ali, onze chutes, para cada lado, mas ele ali, começaram ali, com um golzinho, bora ver, o que a gente pode fazer, vou deixar o combatedor, aqui com esse Mati Fernandes, e vou deixar assim, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, ali, uma sala, bora, empate o jogo, empate o jogo, aí não conseguimos o empate, para fazer uma mudança, aqui no ataque, bora, até aqui, como se ele não, ah, ele é meu campo, mudei errado, fiz uma mudança, errado ali, então, vou ter que tirar, todo jeito, já que fui errado, então, bota aqui, corrijo a minha burrice, que eu fiz ali agora, pronto, bora, para o sexto tempo, do jogo, bora também, botar esse, esse, calabria, aqui, ele é pela esquerda, nossa, os nossos dois laterais, estão cansados, dois laterais, cansado, então, bora mudar aqui, na defesa, aqui, por um sinal, é, nosso time, tá arrim, nosso time, reserva aí, para jogar, então, vou até esse, calabria, ela tem esse aqui, pela direita, e, por aí, parecer, o tempo do jogo, uma zero, a gente não consegue um empate, ali, com uma tífera, não dizer, eles conseguiram a vitória, ali, dois a um, ali, para eles, e a gente, perto do jogo, ali, para a equipe, do Specs, agora, bora pegar a equipe, do Napoli, e, será que vai dar tempo, acho que dá tempo, né, galera, a gente jogou, quantos jogos, deixa eu ver aqui, a gente jogou, contra o, aqui, a gente começou, aqui, foi contra a equipe, do Croton, e, é, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe, do Napoli, eu pensei, que teria atado, muito mais tempo, por causa, a contratação, ali, do Ramatão, aí, dá para fazer o jogo, aí, contra o, contra o Napoli, então, vamos aqui, vamos aqui, contra o Napoli, para botar aqui, nossa equipe, principal, agora, eu vou fazer, aquelas mudanças, quando eu terminar, eu falto, para a gente perder, muito tempo, pronto, galera, time aí, totalmente escalado, bora, deixa aqui, do Napoli, vou deixar aqui, Borlussa, que vai ser nosso capitão, ou não, deixa eu ver, o que que tem, mais aqui, dá, tem aqui, esse, pleita aqui, então, vou deixar com ele, pleita ali, então, bora ali, para o jogo, agora, contra a equipe, do Napoli, tomara que a gente, consiga essa vitória, ali, é, briga direta, também, ali, que é um dos grandes, aí, do Campeonato Italiano, vamos que vamos ali, contra eles, e esse, vamos que vamos ali, contra a equipe, do Napoli, nossa, um a zero, para eles, ó, não, um a zero, não, um pênalti, ali, para eles, ali, Bicudo, Napoli, praticamente, perfeito, o gol deles, ali, ó, uma zero, ali, para a equipe, achou que eu saque, um empate, ali, com o Rodrigues, bora ver, o que a gente, pode fazer, nosso time, não, tá cansado, a gente, tá ali, é, estamos jogando melhor, porque o Tônica, após bola, a gente, só deu, quatro, chute, contra, doze, deles, tá mal, nosso ataque, ele, não, tá rendendo, hein, bora ver, o que a gente, pode fazer, nesse, segundo time, segundo tempo, acho que consegue, ali, virar o jogo, dois, ali, contra a equipe, do Napoli, bora fazer, mudança, aqui, ó, bora fazer, mudança, aqui, nas defesas, e, também, bora botar aqui, esse, Vagione, aqui, no lugar desse, Antôme, é, essa vai ser, nossa mudança, e, bora mudar de lado, aqui, nossos dois laterais, aqui, vou deixar, assim, bora, para esse restante, do jogo, a gente, poderia botar, aqui, mais o volante, mas, a gente, não tem, volante, para colocar, o, então, vou botar, aqui, no meu campo, bota, aqui, esse, locatelli, aqui, lugar, aqui, de Roma, mata, bora, para esse restante, do jogo, dois a um, e, a gente, a vitória, ali, contra a equipe, do Napoli, ali, estamos, ali, na liderança, ali, com, um pontinho, ali, na frente, da equipe, do Sampdoria, claro, pô, a gente, consegue, ali, assumir, a liderança, ali, do campeonato, estamos, ali, se mantendo, por enquanto, ali, bora, tentar, arrancar, mais, ali, uma vantagem, boa, ali, do símbolo, colocado, e no próximo vídeo, bora, ver se a gente consegue, essa classificação, para a próxima fase, agora, a gente vai, com o time titular, contra eles, então, esse aí, no próximo vídeo, a gente, vê, que a gente consegue, ali, aí, essa classificação, bora, dar uma olhada, aqui, no brasileiro, libertadores, está, sem a fase de grupo, liga dos campeões, bora, dar uma olhadinha, também, né, só, para não, perder, o costume, tá, bem, aqui, o steam, tá, totalmente, equilibrado, ali, esse campeonato, aqui, 12, é, 10 pontos, contra 12, tá, bom, então, bora, ver aqui, o campeonato brasileiro, eu quero ver aqui, o nacional, campeonato brasileiro, eu sempre gosto de ver, aqui, ó, o Flamengo líder, o Corinthians, tá, na vice, Santos, ali, em terceiro, tá, um campeonato, ali, trozado, ali, a série B, está, sim, o náutico, como sempre, na lanterna do campeonato, então, isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo a vocês, inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem, em redes sociais, galera, ativou com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui, e até o próximo vídeo,